Gente, quanta emoção! De verdade, eu estou aqui ao lado dele, doutor Rafael Ferreira, o nosso ouro do profissional do ano. Parabéns! E aí, conta da emoção, hã? Nossa, Ana, realmente subir naquele palco e receber essa premiação foi um sinal de que tudo valeu a pena. Da dedicação, do amor, do empenho. E é óbvio, como eu falei lá, o profissional do ano, na verdade, não é uma pessoa, é uma construção entre os meus parceiros, entre os meus amigos, as pessoas que me apoiam no meu pessoal e também aquela pessoa que está em casa, no meu emocional. Construção desses três pontos e, óbvio, o amor por essa profissão me fez chegar aqui, realmente sendo o profissional do ano e vendo que tudo isso valeu muito a pena. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você está me emocionando agora, que não é muito difícil, que toda vez que eu falo com você eu fico muito emocionada, mas sabe, eu vou relembrar uma fala sua e gostaria que ficasse registrado, que eu estou vendo que o teu olho está como o meu. Sabe que um dia ele disse pra mim, ele disse, Ana Cláudia, a estética que me fez acontecer na minha vida. E eu faço questão de te chamar de doutor sempre, por causa do seu doutorado e desse trabalho lindo, maravilhoso que você faz. Parabéns e obrigada. Eu me orgulho muito de estar ao seu lado sempre. Nossa, né? Olha, eu que agradeço e reforço. Essa não é uma fala ao acaso, pessoal. Se hoje eu sou quem eu sou, é porque a estética abriu essa porta pra mim. E é até engraçado porque eu digo que a estética, na verdade, não foi o meu foco, foi ela que me chamou pro foco. Ela me trouxe até aqui e eu só tenho a retribuir. Obrigado, viu? Parabéns, doutor, de verdade. E olha, quero finalizar dizendo que os nossos eventos são multidisciplinares e nós trabalhamos em prol unicamente da estética. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Até porque, pessoal, estética não é uma coisa simples, é muito mais que isso. Estética é saúde. Show!